Alô galera do meu canal, vou mexer aqui nos meus bichinhos da laranja que estão virando mosca e olha aqui, olha aqui, estão ficando enroscada na telinha, olha lá, aqui eu vou só, aqui vou estar acudindo elas e montando esqueminha para que não aconteça isso, olha lá, tentando fugir, aqui ela acaba morrendo, é porque os bichinhos pretos já estão virando as moscas, vou estar mexendo aqui, e ver se eu consigo salvar elas, fiquem ligados, olha aí, pretejaram todos, e aqui que está a maravilha, esses bichinhos pretos, vão virar a mosca, eu já separei, olha aqui, no potinho, olha lá, corta as moscas, esse é o segredo, para ter o bichinho agora no inverno, vou estar montando aqui o esqueminha, olha aí, é o bichinho da laranja, da black soul, tudo é o cuidado, né, é o manejo, e vamos que vamos, tratei, coloquei um abacate, como eu não tenho um viveiro próprio, né, eu vou tentar improvisar, não assustem não, vamos ver o que eu consigo fazer aqui, para preservar as moscas, volto já já aí, é pescaria de juninho, já vai colocando o seu like, e assiste até o final, aqui a gente mostra, bichinho da laranja, tenebrios, aves, e claro, pescaria, tá aí, olha aí a gambiarra, olha lá as moscas, tem no potinho, aí, ficou boa a gambiarra, ou não, não tem cão, casa com gato, eu não tenho um viveiro apropriado aí, fiz um improviso aqui, o que vocês acham, deixa a opinião aí, aí, é o bichinho da laranja, meu criame de moscas, sabe para funcionar? Aí, que maravilha, ó, é a black solding, a vespa, do bichinho da laranja, ou a mosca soldado, como preferirem, né, olha aí maravilha, Gostaram do like? Ó, gostaram do like não, gostaram do vídeo? Deixe seu like, ficou parecendo um presente, ó, uma embalagem de presente, olha aí a maravilha, gostaram do vídeo? Deixe seu like, tamo junto, Piscaria do Juninho na área, até a próxima!